Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva Quero trazer mais um estudo pra você hoje Falando sobre o último império que há de governar a terra Que há de governar toda a terra E pra isso eu quero estar usando a imagem da estátua de Nabucodonosor O sonho que Nabucodonosor teve sobre uma estátua Porque este sonho que ele teve Essa estátua representava todos os reinos que governou o mundo E que hão de governar ainda Quero estar também falando pra você hoje Sobre o anticristo Muitos estão pensando que o anticristo Ele virá, ele será um judeu Outros estão dizendo que ele será um Ele virá do espiritismo ou da maçonaria Ou que ele virá do islamismo, dos muçulmanos Mas eu quero estar mostrando pra você Que o anticristo será um gentio E que ele virá da Europa Então eu quero estar mostrando pra você também Quem supostamente hoje é esta pessoa E que provavelmente tudo indica Ele tem todas as características Pra ser a besta do apocalipse O anticristo, o filho da perdição Então veja bem Eu quero estar começando este estudo mostrando sobre a cabeça Da estátua de Nabucodonosor Porque Nabucodonosor na verdade ele teve um sonho Mas ninguém conseguia interpretar o sonho Então ele mandou chamar Daniel E Daniel deu a interpretação do sonho pra ele Daniel começou a dizer pra ele Nabucodonosor, a cabeça da estátua, a cabeça de ouro É o seu reino É o seu reino que hoje governa toda a terra E isso aconteceu Nabucodonosor governou sobre toda a terra E depois ele foi descendo e ele disse Nabucodonosor Os braços da estátua são os reis da Pérsia Eles governarão o mundo São os Medo e Pérsia Estão representados pelos braços da estátua Quando ele desceu pra parte de baixo A parte do ventre Ele disse que a Grécia governaria o mundo E a Grécia realmente governou o mundo E a Grécia governou o mundo através de Alexandre o Grande E então Daniel deu a interpretação depois Sobre as pernas da estátua Ele disse que as pernas da estátua Seria o Império Romano O Império Romano governaria o mundo O Império Romano estava sendo representado Pelas duas pernas da estátua Império Romano Oriental e Ocidental Hoje nós estamos vivendo o último dia Nos últimos dias Estamos vivendo nos dias dos pés da estátua E Daniel disse que Este seria o último reino na terra E ele disse que O Império Romano seria dividido Em dez reis E que esses dez reis Seriam representados pelos dedos da estátua Isso está no livro de Daniel capítulo 7 Vamos estar lendo aqui pra você entender Aqui diz assim Daniel 7 versículo 23 ao 24 Ele disse o seguinte Quanto ao quarto animal Representa um quarto reino que haverá na terra Ele será diferente de todos os outros reinos Ele será diferente de todos os outros reinos Devorará toda a terra E apisoteará e triturará Quanto aos dez chifres Desses reis surgirão daquele reino E depois deles surgirá ainda outro Que será diferente dos primeiros E humilhará a três reis Então veja bem Daniel está dizendo que O último reino na terra Ele viria do reino anterior Ele viria de Roma Seria Roma dividido em dez países Em dez reis Em dez reinos Então veja bem Aqui ele está dizendo que Os dez reis surgirão daquele reino Surgirá do Império Romano Espero que ficou claro pra você esse texto Daniel está mostrando que O último reino na terra Será o Império Romano que existiu Porém agora é dividido Na forma de dez reinos E dez presidentes Estarão governando sobre eles Então veja bem Agora eu quero trazer pra você O anticristo Quem será o anticristo? Muitos estão dizendo Que ele será um muçulmano Que ele será um judeu Ou um espírita Quero estar mostrando pra você Que o anticristo Ele vai vir da Europa Vamos pegar aqui Vamos chegar aqui na Bíblia Eu quero estar lendo aqui pra você Daniel capítulo 9 versículo 26 Diz assim Depois das sessenta e duas semanas Será morto o ungido Salvador E já não estará E o povo de um príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o santuário E o seu fim Será num dilúvio O texto está dizendo O texto está dizendo Que O príncipe que há de vir O príncipe há de vir De um povo que destruiu Jerusalém Vamos ler aqui de novo Aqui está dizendo Que o príncipe que há de vir Depois das sessenta e duas semanas Será morto o ungido É o salvador E já não estará E o povo de um príncipe Que há de vir O povo do anticristo Destruirá a cidade E o santuário Quem destruiu o santuário Quem estuda história Sabe que quem destruiu O templo dos judeus Dos ialdins Foi o imperador Tito Ele fez isso no ano Setenta Depois do salvador O próprio salvador Profetizou a destruição do templo Ele falou Não ficará aqui pedra sobre pedra Que não seja derrubado E o império romano Enviou o imperador Tito Para Roma No ano setenta Depois do salvador E o imperador Tito Destruiu Tudo ali Destruiu a cidade Destruiu o templo Então o que eu estou trazendo Para você entender Que o anticristo Ele tem que ser romano Ele tem que vir do império romano E onde está o império romano Hoje Está lá na França Está na Espanha Está na Alemanha Está naquele meio ali Entendeu Então o império romano Será feito por aquele bloco O bloco europeu Por isso que aqui está dizendo A divisão da Europa Ocidental Então veja bem Hoje nós estamos vivendo Nos últimos dias Então quem provavelmente Poderá ser este homem Quero estar apresentando Para você agora Aqui está A revista já começa Chamando ele de O Messias Este homem provavelmente É Emmanuel Macro Já lancei alguns vídeos Antes dele ganhar a eleição Eu já lancei os vídeos Falando que ele seria Provavelmente o anticristo Bem antes dele ganhar a eleição Eu já estava mostrando os vídeos Se você não assistiu Você poderia assistir Então eu quero trazer Para você agora Por que eu estou falando Que ele provavelmente É o anticristo Porque as escrituras Ele nos mostra Que nós podemos conhecer O anticristo O eterno Ele nos deu evidências Para nós pesquisarmos E descobrimos Quem é o anticristo Antes de todas as outras pessoas Antes dos ímpios descobrirem E como é que ele nos mostrou Ele nos mostrou Todas as características dele Na bíblia O seu perfil Então vamos lá O primeiro perfil do anticristo Ele será o que? Ele será um líder político Que ele está trazendo para você Aqui um livro de escatologia Para você ver O que o autor do livro diz Ele diz Ele é um líder político E ele diz Ele surge do império romano Daniel 9, 26 Mostrando aquilo mesmo Que eu te falei Então ele será um líder político O anticristo Tem que ser um líder político A escritura diz Que ele é a besta Que sobe do mar O que é subir do mar? Subir do mar Eu vi um cara fazendo Um comentário no Youtube Eu até agradeço a esse cara Porque isso é uma revelação Que o eterno deu para ele Subir do mar No livro de De Isaías Capítulo Isaías 57, 20 Fala que mar Representa povos Multidões Apocalipse 17, 15 Também fala que mar Representa povos Representa multidões Então subir do mar Significa que ele vai subir Através de uma eleição É o que está acontecendo Na França hoje Ele será Ele subirá por meio da massa Por meio dos povos Multidões vão eleger ele Então isso é subir do mar Emmanuel Macro Hoje é candidato na França Ele é candidato lá De onde é para vir o anticristo Ele tem que vir de lá Então ele será um líder político Vamos para o próximo passo Ele virá da Europa Esse nós vimos Vamos agora Ele será novo Como Etióquio Epifânio É aqui que eu quero trazer você agora Então veja bem Aqui no livro de Daniel Capítulo 7 Daniel capítulo 7 Versículo 21 Diz assim ó Esse chifre que tinha olhos E boca Que proferia palavras arrogantes E cujo aspecto Era mais majestoso Que dos outros chifres Chifres ali Eu te mostrei São reis Então esse rei Esse rei Ele é mais majestoso O que é majestoso? Ele será novo Ele é mais bonito Do que os outros presidentes Os outros são tudo velhos Ele será um rapaz novo Ele é uma tipologia do anticristo Ele é uma tipologia de Etióquio Epifânio Etióquio Epifânio Foi uma tipologia do anticristo Que provavelmente é Emmanuel Macro Olha quantos anos tinha Etióquio Epifânio Quando começou o seu ministério Etióquio Epifânio tinha 40 anos de idade Ó tá vendo? Esse aqui é livro de história Olha você pode pesquisar E quantos anos tem Emmanuel Macro hoje? Vou trazer você hoje aqui ó Lembra Etióquio Epifânio tinha 40 anos Emmanuel Macro hoje tem quantos anos? Vamos olhar aqui na revista O que diz assim ó Aqui fala Um europeu de coração A extensão de macro Ó Político de 39 anos Suja a frente na corrida Entendeu? Então Emmanuel Macro Ele tem Quantos anos ele tem hoje? Ele tem 39 anos de idade Emmanuel Macro tem 39 anos de idade Então veja bem Outra coisa que eu quero trazer pra você O anticristo ele vai surgir do nada O anticristo ele será um homem que vai aparecer do nada Assim ó Emmanuel Macro ninguém conhecia quem era Emmanuel Macro Ele nunca foi presidente de nada Agora veja bem o que que diz a revista Isto é Ela diz assim ó Emmanuel Macro era praticamente desconhecido Vai vendo aí que as características vão todas batendo Você vai ver coisa Coisa tremendo Que esse homem Ele tá enquadrado em 100% Pra ser o anticristo Se fosse feito um retrato falado pra poder prender Ele seria o suspeito número 1 Então veja bem Vamos continuar aqui O que que diz aqui? Ele então Ele é um homem novo né Você viu aí que ele é um chifre majestoso Tá na Bíblia de Jerusalém Ele será mais novo Mais bonito Ele é um homem aparente Então ele não é um velho Ele é um personagem novo Ele é como Etioca Epifânio E vamos aqui Ele será inteligente Todas as revistas estão falando que Emmanuel Macro é inteligente Se você não pesquisou Eu quero que você pesquise Ali diz que ele com 5 anos de idade Emmanuel Macro já lia livros de história e de filosofia Enquanto muitos com 5 anos de idade não sabem nem ler ainda Então Emmanuel Macro já lia livros de história A sua companheira diz que ele dava show nas pessoas Na escola quando tinha 15 anos Ele andava cheio de livros na mão e dava show aos seus professores Então Emmanuel Macro é super inteligente Todas as revistas falam isso Que ele é super inteligente Então o que mais Emmanuel Macro Qual a característica do anticristo que nos leva a Emmanuel Macro Vamos ver aqui Aqui diz o anticristo terá um grande poder De oratória E se está onde? Se está no livro de Daniel Capítulo 7, versículo 20 Ele vai ter um poder tremendo de oratória Se você não ouviu Emmanuel Macro falar Você precisa ver Veja bem aqui o que diz o livro de Abacu Que eu quero estar lendo para você Como é que vai ser o anticristo Assim como o vinho Preste atenção Assim como o vinho é enganoso Tampouco permanece o arrogante Cuja ganância Boca se escancara como sepulcro Está falando do anticristo E como a morte Que não se far Ele ajutará para si todas as nações E congregar todos os povos Então ele vai ter poder De arrebanhar pessoas Ele vai ter poder de congregar pessoas As revistas estão falando Tudo que ele é cativante Que ele tem poder de arrebanhar pessoas Emmanuel Macro tem um poder tremendo de oratória Assim como está nas escrituras As escrituras dizem que o anticristo Terá poder de oratória Isso está no livro de Daniel Daniel falou que ele será um homem muito inteligente Terá um poder de oratória Veja bem aqui o que está dizendo agora Vamos continuar essa parte aqui Só para você entender Quer ver? As escrituras dizem que a besta vai ser adorada Está no livro de Apocalipse Vamos chegar lá Vamos em Apocalipse para nós vermos Lá diz que a besta vai ser adorada Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 13 Vamos lá Vamos lá Apocalipse 13 Aqui ó Aqui diz E adorou o dragão Está vendo? Por ter entregue a autoridade A besta E adorou a besta Dizendo quem é comparável a besta As pessoas vão adorar o anticristo As pessoas vão adorá-lo Será que Emmanuel Macro está sendo adorado? Vamos olhar aqui Vamos olhar o que a revista fala A revista lá da França fala Aqui ó Diz assim ó Ó Braços e mãos abertos Num largo abraço Aos milhares De verdadeiros fiéis Que visivelmente O adoram A revista está falando Nem eu não É estonteante O autor da revista falando Ó Da revista Expresso Muitas pessoas parecem Hipnotizadas Mas é de fato assim Que as coisas se passam Em cada um dos muitos concorridos Comícios De Emmanuel Macro É preciso ver para crer Você está vendo? Ele está sendo adorado Ó o que que diz aqui agora Aqui embaixo na revista Diz ó Mesmo quem não assiste Aos seus mendingues E o segue apenas pela TV Fica baralhado Jean Luc Mexelon Candidato da esquerda radical Diz que ele é um Cogumelo Alucinógico O rival dele Está dizendo que ele Parece que ele droga as pessoas As pessoas ficam hipnotizadas Parece que elas tomam Cogumelo As pessoas estão adorando Emmanuel Macro Assim vai Assim como vai ser o anticristo Então veja bem Ele surgiu na Europa Ele Ele surgiu do nada Ele está sendo adorado Ele é novo Ele está tendo Todas as características Do anticristo Vamos chegar aqui Em mais um perfil Que é para nós entender O anticristo Será ambicioso Será que Emmanuel Macro É ambicioso Vamos pegar aqui Outra revista Para você ver Emmanuel Macro Ex-ministro Ele é jovem E ambicioso Está aqui O anticristo Será ambicioso Por que? Porque Satanás Ofereceu o poder Para o Salvador O Salvador não aceitou Mas o anticristo Vai aceitar O anticristo Vai aceitar E ele Por que? Porque ele É ambicioso Ele vai querer Conquistar Todo o mundo O anticristo Vai querer Alcançar o mundo O mundo inteiro Aqui diz assim Ele será um homem De muitas faces A escritura nos mostra Que o anticristo Era um homem De enigmas E ele será um homem De muitas faces Vamos ver se Emmanuel Macro É um homem De muitas faces Aqui está Emmanuel Macro 39 anos Sendo um homem De muitas faces Então veja bem Todo perfil Ele tem todo perfil Para ser a besta Para ser o anticristo Eu não sei Por que as pessoas Estão procurando ainda Anticristo Em outro lugar Veja bem Ele tem que vir É da Europa Ele será Um traidor Ó O anticristo É um homem traidor Ele será como Judas Iscariotes O Judas Traiu o nosso salvador Vamos ver como é Que está aqui Aqui na revista Que diz Macro Deixa eu pegar aqui A caneta Mostrar pra você Macro E a fama De traidor Diz que ele traiu Seus companheiros Na política Entendeu? Ele não era candidato De repente ele traiu Ex E já se candidatou Ó O autor que diz Quem traiu Trairá Isso aqui As pessoas que eram Supostamente seus amigos Diz que ele traiu eles Então o anticristo Será o que? Ele será Um homem traidor Assim como Judas Iscariotes Agora outra coisa Impressionante Outra coisa Impressionante Livro de Livro de Daniel Vamos lá Livro de Daniel Quero estar lendo Aqui pra você Daniel Capítulo 11 Versículo 37 Já está aberto aqui Vamos lá Daniel Coloquei todas as bíblias Em cima da mesa Pra ficar bom Pra nós acharmos Ó Aqui diz assim Ó Daniel Capítulo 11 Versículo 37 Não terá respeito Aos deuses Seus pais Nem ao desejo De mulheres Está dizendo Que o anticristo Será um homem sexual Vamos lá Será que Emmanuel Macro é homossexual? Vamos lá Vamos lá Não é possível Aqui ó Apareceu Emmanuel Macro Ó Macro Emmanuel Macro É o que? Ó Sobre a sua supesta Homossexualidade Os rumores Sobre a alegada Homossexualidade De Emmanuel Macro Então veja bem Eles estão mostrando Que já saiu várias reportagens Falando que ele teve caso Com o presidente Da rádio da França Por mais de um ano Então veja bem Por que o anticristo Será homossexual? Porque ele será o oposto De tudo Ele é o oposto Do que é certo Então se você não assistiu Vários vídeos Acesse aquele vídeo A inauguração do túnel Lá aquele túnel Que eles fizeram De baixo do chão Onde os O pessoal da nova ordem Fizeram Você põe lá A inauguração do túnel Você vai ver Que quando é ungido O anticristo Lá ele se esmunheca Todinho Ele demonstra Afeições de homossexual Então Emmanuel Macro É um homossexual Veja bem O que mais a escritura Nos mostra Para nós crermos A escritura diz Que ele não vai acreditar No criador Ele não vai acreditar No criador A mulher fez uma pergunta Para ele Na revista Ela pergunta Se o criador Já havia lhe falado Alguma vez E Emmanuel Macro Diz para ela Estou tentando achar Aqui a revista Para mim te mostrar Emmanuel Macro Diz que não Que nunca ouviu A voz do criador Que na verdade São vozes Que as pessoas Criam de si mesmo Ou seja Ele não acredita No criador Aqui ó Achei o texto Diz assim ó Reparem Ela pergunta Deus Fala ali Pergunta ali A jornalista Do jornal Do Dunity Desmanche Ele responde Ele responde Não tenho a certeza Que Deus Tenha falado Algum dia Tenha algum dia Falado No fim São vós Que nós próprios Criamos Então veja bem Ele é um homem Que não acredita Por quê? Porque a escritura Diz que ele Não terá respeito A Deus Algum Que ele se levantará Contra tudo Que seja objeto De culto Ou de adoração Então aqui está O texto Onde fala Daniel capítulo 11 Versículo 37 Ele não terá respeito Aos deuses De seus pais E nem ao desejo De mulher Então aqui estão 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 Ficando Todas as características Para você ver Quem é Emmanuel Macro Quem é Emmanuel Macro Ele é Supostamente O anticristo A besta O filho da perdição Veja bem A última coisa Que eu quero mostrar Para você Que ela está te mostrando Isaías Capítulo Isaías capítulo 8 e você vai estar lendo juntamente comigo, vamos estar lendo aqui Isaías capítulo 8 8 versículo Isaías capítulo 8 versículo deixa eu pegar aqui para você entender Isaías capítulo 8 aqui ó 8 versículo 8 e invadirá Judá e ele inundará e passará chegando até o pescoço com asas estendidas, ele cobrirá a largura da sua terra, o Emmanuel causem dano causem dano ó povos, mas vocês serão despedaçados, escutem todos vocês das partes de tanto da terra preparem-se para a batalha mas serão despedaçados, preparem-se para a batalha mas serão despedaçados Daniel 8 Isaías capítulo 8 muitos pensam que esse Emmanuel é o salvador estão todos enganados, é o anticristo não tem nada a ver com o salvador está falando do anticristo ele diz aqui ó, no texto onde fala que a mulher que conceberia era uma virgem não, a palavra não é virgem é jovem a jovem ficará grávida e dará a luz um filho e lhe dará o nome de Emmanuel então não está falando salvador a mulher não é virgem ela é jovem veja, a tradução original é jovem essa aqui é a tradução das testemunhas de Jeová, deixa eu te mostrar na Bíblia de Jerusalém também, que ela traduz ela traduz também mostrando que a palavra correta é jovem e não virgem aqui ó ó veja bem, bem de perto eis que a jovem está grávida mas a tradução original é melhor ainda essa da testemunha de Jeová vamos falar a jovem ficará grávida está falando do anticristo Emmanuel é o anticristo é a besta do apocalipse veja bem se você não sabe Chico Xavier fez um filme sobre o anticristo e ele colocou o nome do anticristo de Emmanuel no filme de Emmanuel no testamento antigo de Salomão testamento apócrifo eles falam que é apócrifo testamento de Salomão aparece Emmanuel ali esse nome é muito muito louco ele aparece no meio de bandas de rock então nunca foi o nome do nosso salvador você pode ver aqui no livro de de Isaías que nós lemos aqui que Emmanuel ele virá ele virá para destruir Jerusalém ele não ele virá com um grande exército com asas abertas está no texto a imagem que está meio embaçada não está dando para você ver mas basta você ler na sua bíblia Isaías capítulo 8 versículo 8 ele virá com asas abertas representando o querubim que estará sobre ele o diabo o satanás ele é querubim ungido de asas abertas os querubins são de asas abertas representa satanás encarnado em Emmanuel para poder invadir Israel isso aqui é a guerra do Armagedon diz que cobrirá toda a terra de Israel o exército dele então não está falando do salvador preste atenção Emmanuel não é o salvador e a palavra Emmanuel significa Deus dentro do homem em significa dentro e men significa homem el Deus dentro do homem e ali está tudo englobado o dinheiro estará dentro do homem assim como Etioca Epifânio teve sua própria moeda provavelmente Emmanuel Macro vai ter sua própria moeda e onde é a moeda mais forte do mundo hoje é lá na Europa então fiquemos atentos espero que esse vídeo trouxe a edificação para você mostrei todas as características do anticristo de onde ele virá e outras só falta mais um agora para você entender Emmanuel Macro a Bíblia diz que o anticristo ele vai surgir ele vai surgir na época de crise mundial então ele tem que conhecer de que? ele tem que conhecer de economia ele tem que conhecer de economia para resolver a crise assim como assim como Adolf Hitler surgiu na época da crise assim como Napoleão surgiu depois de uma crise o anticristo vai surgir depois de uma crise mundial e ele tem que ser perito em quem? tem que ser perito na área da economia veja bem aqui Emmanuel Macro preste atenção seu talento como administrador e seu conhecimento sobre as questões econômicas levaram em 2012 a se tornar assessor do presidente francês Rolante que o nomeou ministro da economia em 2014 Emmanuel Macro é super dotado na área da economia ele vai surgir para tirar o mundo da crise o anticristo tem que ser super dotado na área da economia ele tem que entender de economia porque ele precisa ele precisa ser aclamado como um deus ele precisa tirar o mundo da crise assim vai acontecer provavelmente com Emmanuel Macro veja bem aqui você está vendo esse nome aqui Rothschild Rothschild é o grupo que está patrocinando eles se você não pesquisou na internet pesquisa os Rothschilds é que governam a nova ordem mundial eles e os Rockefellers eles são as famílias mais ricas do mundo que comandam a nova ordem mundial que criam o caos eles que criam o caos para depois criar a ordem eles são donos dos bancos mais ricos da Europa e quem está patrocinando Emmanuel Macro os Rothschilds então Emmanuel Macro está surgindo a partir daquele povo que quer colocar um governo só no mundo os Rothschilds presta atenção abre o teu olho espero que você tenha entendido espero que eu sirvi como instrumento do eterno para te orientar para você ficar atento porque a igreja os vencedores eles serão arrebatados antes da tribulação assista o vídeo que eu mostrei que haverá dois arrebatamentos a igreja não pode passar pela igreja os vencedores a igreja vai passar a maioria vai passar pela tribulação haverá dois arrebatamentos um para os vencedores e o outro para os crentes que ficarem para trás no final da tribulação então haverá dois arrebatamentos assim como havia duas colhetas no Velho Testamento a colheta daqueles que amadureciam primeiro e a colheta que vinha depois dos outros o restante do fruto aqueles que amadureceriam depois a tribulação é para fazer as pessoas amadurecerem para o segundo arrebatamento eu falei nisso no outro vídeo então fica com a graça e a paz do Eterno espero que você entendeu Tchau Tchau Tchau